Vamos agora falar da pesquisa por texto e pesquisa por imagem no arquivo. Voltando aqui à página principal, nós podemos, para além de escrever um URL, podemos também escrever os termos de pesquisa que estamos à procura. Então imaginem que queremos procurar pela melhor universidade de Portugal. Universidade de Portugal. Então vamos procurar aqui no arquivo e o arquivo vai-vos encontrar páginas que tenham referência a estes termos entre 1996 e 2020. Como podem ver, isto aqui funciona com os motores de pesquisa que já estão habituados, embora tenha aqui umas diferenças-chave que eu já vou apresentar. Então parece que neste período temporal, a página com a melhor referenciada parece que é a Universidade de Aveiro. Isto é apenas uma brincadeira porque, como podem ver, ele apenas está a encontrar estes termos no texto e calhou ser a Universidade de Aveiro que tinha a palavra melhor, aqui em maior destaque. Tal como na pesquisa por URL, ao carregarmos no resultado, vamos dar aqui a esta vista em que nos diz a página exata que fez este match. Quer dizer que é a página que tem mesmo os termos que nós procurarmos no período temporal certo. Quer dizer que neste caso era a versão de 2015 da página da Universidade de Aveiro que tinha estes termos que acabariam por fazer com que a pesquisa melhore a Universidade de Portugal, aqui foi separar. Voltando atrás para o modo de pesquisa, podemos ver aqui logo debaixo da caixa de pesquisa que podemos filtrar esta pesquisa temporalmente, que é a maior diferença do arquivo para os motores de pesquisa comuns. Porque em vez de estarmos a ver as páginas como estão agora, podemos ver as páginas e filtrá-las para qualquer altura. Então vamos imaginar que queremos procurar pela melhor Universidade de Portugal entre 2002 e 2011. Corregando aqui no botão de pesquisa, podemos ver que os resultados vão ser diferentes e que temos aqui a Universidade de Domingo a ganhar com esta página de 2008. Para além disso, mexendo aqui estas bolinhas, a diferença vai ser, a granularidade vai ser anual, quer dizer que podem, ao mexerem, vai ser 1 de janeiro de 2002, 1 de janeiro de 2001, mas se quiserem filtrar com mais detalhe, podem vir aqui às caixas, carregando no calendário, às caixas de pesquisa, e escolher uma data exata que vai ser usada para fazer a filtragem. Se quiserem fazer um detalhe ao mês e até mesmo ao dia. Então neste caso podemos ver que os resultados vão de 1 de janeiro de 2005 a 29 de abril de 2011. Carregando aqui na caixa de pesquisa, os resultados vão refletir isto. Para além da filtragem por tempo, nós podemos também, aqui clicando no botão de pesquisa avançada, ainda fazer uma filtragem mais detalhada. Então vamos imaginar que nós queremos procurar por referências à Universidade de Coimbra. Vamos aqui escrever a Universidade de Coimbra. Capturadas entre 1 de janeiro de 1996 até 1 de janeiro de 1997. Neste caso, estas foram só de 96, mas, por exemplo, vamos pôr no 31 de dezembro para termos todos os resultados de 1997. Quer dizer que vão aparecer resultados de dois anos, no ano de 1996 e de 1997. Quer dizer que páginas capturadas nesses dois anos. E que façam parte do domínio uc.pt. Quer dizer que páginas da Universidade de Coimbra façam parte do domínio uc.pt. Também podemos, para além destes filtros, podemos escolher o número de resultados a mostrar. E podemos também escolher o formato. Quer dizer que podemos filtrar os resultados para encontrar apresentações PowerPoints, documentos Word, PDF, etc. Aqui uma coisa que eu quero prestar atenção, tal como no exemplo anterior, é quando eu carregar aqui no botão de pesquisa, que estes filtros que eu acabei de colocar, se vão refletir no endereço URL. Pronto. Como podemos ver, existem 76 resultados desde 1996 até 1997. E podemos ver aqui que eu procurei a Universidade de Coimbra. Está aqui no endereço, neste caso na caixa de pesquisa avançada. E temos aqui as datas também. A 1 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997. Também aqui mais à frente, isto aqui tem mais informação, mas aqui mais à frente também podemos ver aqui a filtragem do site. Isto aqui vai ser importante mais tarde quando formos falar das APIs, que é o que vocês fazem no arquivo, reflete-se no URL e o que vocês alterarem no URL vai-se refletir nos resultados devolvidos pelo arquivo. Neste caso, na pesquisa avançada é equivalente a fazer a seleção manual, mas na pesquisa das APIs podemos ver isto, que a alteração tem de ser feita no URL. Pronto, tal como nos outros exemplos, carregando aqui no exemplo, podemos ir à página da Universidade de Coimbra como ela estava neste dia. Voltando aqui atrás, vamos então fazer a mesma pesquisa que eu acabei de fazer, mas vamos para as imagens. Então, vamos voltar aqui à página principal do arquivo. E agora vamos escrever aqui na Universidade de Coimbra e vamos fazer a pesquisa de imagens. Como podemos ver, apareceram todas as imagens que fazem a diferença da Universidade de Coimbra. Aqui as imagens mais icónicas, parece que estão em destaque. E podemos ver que vêm em diferentes domínios, e online, as beiras, etc, etc. Mas agora, tal como na pesquisa de texto, nós também podemos fazer esta filtragem para ter mais controle sobre os resultados que nós queremos. Então, carregando aqui no botão de pesquisa avançada, podemos também fazer o mesmo tipo de filtro que fizemos há pouco, que é encontrar imagens de 1996 a 1997. Vamos aqui só colocar o 31 de dezembro. E também temos aqui o filtro de endereço. Neste caso, há aqui uma questão muito importante que eu quero reforçar, que é, em alguns casos, faz diferença ter ou não o www. E no caso aqui, neste exemplo, vão aparecer mais resultados se eu tirar o www e colocar só o c.pt. Quando vocês estiverem a fazer as vossas pesquisas, o que eu recomendo é que experimentem filtrar com ou sem o www e ver quais é que devolve mais resultados. Relativamente aqui, as imagens aqui, temos exemplos mais específicos, que é, podemos encontrar imagens de diferentes formatos, JPEG, PNG, etc, e diferentes tamanhos, pequenas, grandes e médias. Por exemplo, uma imagem grande será uma imagem que terá 1000 pixels de largura e 1000 pixels de altura. Mas pronto, neste caso, estamos a procurar imagens da Universidade de Coimbra, de 1996 a 1997, que esteja no domínio uc.pt. Carregando aqui no botão de pesquisar, vamos aqui de volta para a interface, e temos aqui imagens, como podemos ver, capturadas em 1996, neste caso, no domínio baco.uc.pt. Ao carregarmos um destes exemplos, podemos ver a imagem e alguma informação, como, por exemplo, a sua extensão, o seu formato, o seu tamanho, o seu endereço captura original e a página na qual ela foi capturada. Ao carregarmos aqui no visitar, podemos ver esta imagem no seu contexto, podemos vê-la aqui na cabeçalha desta página, e podemos ver que a página foi de 13 de outubro de 1996. Voltando aqui atrás, pronto. Isto aqui, podem fazer isto para os outros resultados de imagem também.